Sigamos o Espírito, olhemos para Jesus, o Autor e Consumador da fé. Desejemos as coisas superiores, as coisas eternas, desejemos as coisas espirituais. Vivamos no Espírito e não na carne. Estejamos unidos, então, ao Espírito Santo e assim estaremos unidos a Jesus. Lembremos-nos de uma coisa, se você está em uma árvore que produz laranjas, você deve produzir laranjas. Então, se nós estamos unidos a Cristo, devemos produzir vidas, salvação de almas. Para isso, nós estamos nessa árvore. Porque se nós não dermos fruto, estando unidos a essa árvore, Deus vai arrancar esse galho da árvore. Para que precisa você estar na árvore se você não quer andar de acordo com a árvore? Você não pode estar em uma árvore que produz laranja e está produzindo limão. Não serve. Aquela árvore foi plantada para dar laranja. Não, irmão. Então, se você está na árvore que é Cristo, na videia verdadeira que é Cristo, Jesus veio para produzir vida eterna, produzir almas para Deus, salvação das pessoas para Deus. Então, é isso que você tem que produzir. É isso que tem que ser o resultado da sua vida cristã. Você só será um discípulo de Cristo se fizer aquilo que Cristo fazia. Então, pregar o Evangelho. Ganhar almas. Nós vamos passar aí pelo nosso questionário, buscando aí os pontos da lição, os principais pontos da lição. E você pode passar esse questionário para os seus alunos. Todas as quintas-feiras pela manhã, o questionário está no nosso site, que você vê aí. E outros sites também. E você passa para os seus alunos para que eles levem no domingo respondido. Assim, eles vão ler a revista. Coisa que é raro hoje em dia. Os alunos lerem e estudarem a revista da Escola Bíblica Dominical. Eles precisam estudar a revista para chegar na aula e apenas tirarem as suas dúvidas a respeito da lição. A nossa primeira pergunta dentro do texto do álbum é para completar. Diz, E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Lucas 6, 12. A nossa verdade prática, para completar, a vida de oração de Jesus é um exemplo para todo crente que deseja cultivar um relacionamento íntimo com o Pai e agradá-lo em tudo. Pergunta 3, dentro da introdução, o que expressa a oração sacerdotal de Jesus em João 17? Então, sentimentos, pensamentos e vontades mais íntimas do Mestre em relação aos seus discípulos. O estudo desse capítulo é relevante porque não somente revela o que Nosso Senhor espera de Sua Igreja, mas também evidencia a importância da intercessão de um líder em favor de seus liderados. Parte 1, oração por uma vida de comunhão com o Pai. Número 4, a pergunta é, Nos seus últimos momentos, o que Jesus demonstra em Suas palavras dirigidas ao Pai? Então, o seu anseio para que os discípulos aprofundassem o conhecimento deles referente a Deus, só conseguimos nos relacionar intimamente com alguém a quem conhecemos de modo profundo. Como o profeta José se recomenda, conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Número 5, qual o proveito da meditação e prática da palavra de Deus? Então, as escrituras revelam o caráter de seu autor e seus mais profundos anseios para o homem. A melhor maneira de conhecer o Pai e a sua vontade para seus filhos é meditar em sua palavra. A lei do Senhor é capaz de ensinar, redar, corrigir, instruir injustiça, como está em 2 Timóteo 3,16. Bem como produzir alegria, como está em Jeremias 15,16. Prosperidade, como está em Salmos 1, de 1 a 3. E vida eterna, João 6,63, Hebreus 4,12, Salmos 7,19,50. Número 6, como viver uma vida que glorifique a Deus? Então, o homem foi criado para glorificar a Deus. Isaías 43,7,21,1,46,20. Jesus, enquanto esteve na terra, viveu para glorificar a Deus em todos os seus atos. João 17,4. De igual modo, o crente deve viver neste mundo para a glória do Senhor. À medida que nos relacionamos intimamente com o Senhor, por meio da oração e da meditação em seus mandamentos, o seu caráter vai sendo moldado em nós e, por conseguinte, externamos uma vida que glorifica o Senhor. Que a Igreja de Cristo busque ardentemente agradável e glorificável em todo o tempo. 1 Coríntios 10,31. Parte 2, a oração por perseverança, alegria e livramento. Número 7, o que fez Jesus para que seus discípulos perseverassem nele? Vamos a 7,11,12. Então, enquanto Jesus esteve com os discípulos, ensinava-os a verdade e conduzia-os para que não se desviassem desta. Jesus sabia que, na sua ausência, a fé desses homens poderia enfraquecer. Jesus intercede ao Pai para que continuassem lendo nele e guardando a sua palavra, a fim de conseguirem perseverar no caminho, na fé, na verdade e na comunhão. Pergunta número 8. Como deve ser a alegria dos discípulos de Cristo? Vamos a 7,13. Então, Jesus ora para que a alegria dos discípulos permaneça na sua ausência. A alegria do cristão produzida pelo Espírito Santo torna-o mais forte e resistente às adversidades. Por esta razão, Paulo recomenda os testalonicenses e filipenses. Ré-go-as e jaibos. Filipenses 4,4. 1 Tessalonicenses 5,16. Número 9. Por que Jesus orou o Pai pedindo o livramento para seus discípulos? Vamos a 7,15. Para conhecer o mundo que viveria os seus discípulos, um mundo que jaz no maligno, Jesus revela uma preocupação muito grande com isso. Jesus roga a Deus, como um bom Pai, que livra os seus filhos do mal, ou seja, dos perigos, afentações e vestidas do diabo. Podemos descansar na proteção divina, uma vez que estamos refugiados no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91. É nosso dever orar e vigiar em todo o tempo, Efésios 6,18, a fim de não entrares em tentação. Parte 3. Oração por santidade, unidade e frutos espirituais. Número 10. Como Jesus intercedeu pela santificação dos seus discípulos? Vamos a 7,17,19. Jesus suplicou a Deus que santificasse seus filhos. Ao longo de toda a Bíblia, observamos que o Senhor sempre requeriu do seu povo separação total do mundo e do pecado, a fim de adorá-lo e servir-lo. Esse é um processo natural, porquanto a proporção que nos aproximamos de Deus, afastamos-nos do pecado e vice-versa. A santificação é obtida por meio da verdade, que é ao mesmo tempo Jesus e as Escrituras Sagradas. Ser santo não é apenas um desejo do noivo para sua noiva, é uma ordem. Como está em 1 Pedro 1,16. Número 11. Como Jesus intercedeu pela unidade do corpo de Cristo? João 17,21,22. Então, em sua oração, Jesus ressalta a unidade e a existência entre Ele e o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas divinas e distintas, mas são um em essência e vivem em perfeita unidade. Cristo anseia que seu corpo viva de igual modo unido. Essa virtude é conquistada e conservada por meio de um andar em espírito. Gálatas 5,16,26. Pergunta número 12. Como é a frutificação espiritual desejada por Jesus para seus discípulos? João 17,18. Assim como Deus enviara seu amado Filho ao mundo, Jesus enviara seus discípulos a fim de que produzissem frutos permanentes. Aquele que está em Cristo, a vida verdadeira, naturalmente produz frutos da mesma espécie. João 15,5. É impossível estar ligado ao Senhor e por conseguinte desfrutar da comunhão íntima com Ele e não frutificar. Conclusão, última pergunta número 13, complete. A oração intercessória de Jesus no capítulo 17 de João, revela sobretudo o seu anseio por uma igreja que desfrute de um relacionamento profundo com Deus, reflita seu caráter e busque única e exclusivamente a sua glória. Glória a Deus. Então este foi o nosso questionário onde nós passamos por todos os tópicos da revista. Então procure passar para os alunos este questionário. Nós estamos encerrando agora e vamos orar. Se você que ouviu a palavra de Deus, a ministração dessa aula, o desejo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, só se chega ao Pai através do Filho. Só se conhece a Deus através de Jesus. Só é salvo aquele que aceita Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, crendo que Ele é que veio e deu a vida por nós na cruz do Calvário. Ninguém mais fez isso por nós. Então creia nisso, aceite isso, se arrependa dos seus pecados agora, vamos orar juntos. Aceite agora Jesus como Senhor e Salvador. Se você está doente, está enfermo, é hora de ser curado. Vamos orar agora. Jesus levou na cruz do Calvário não só os nossos pecados, mas levou as nossas dores, nossas enfermidades. Creia nisso e receba agora a cura também. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos estas vidas. Esforça-te por orar e estar em comunhão com Deus. Esforça-te por se encontrar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoas as vidas, Senhor. Perdoa agora os seus pecados. Oh, Senhor, ajuda-os a perseverarem, lendo a Tua Palavra, orando e buscando a Tua presença em suas vidas. Oh, Senhor, salva neste momento. Escreve os seus nomes no livro da vida. Pai, aqueles que estão doentes e enfermos, eu oro por eles agora. Ministro a Tua cura, em nome de Jesus. Toda enfermidade agora solta essas vidas, em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade e doenças, em nome de Jesus, saia dessas vidas. Eu ministro agora, Pai, a Tua mão saradora, Tua mão que venceu com poder sobre eles, curando toda sorte de doenças e enfermidades, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.